Su, o que que é peixe espalmado? Peixe espalmado é o que? É o peixe assim já limpo? Peixe espalmado é o que? Ah, já aberto e tinha o ponto de passar. E essas bolotinhas aqui é o que? É o bolinho pantaneiro, bolinho de peixe. Bolinho pantaneiro, bolinho bonita. Quanto é uma sacolinha do... Do bolinho pantaneiro? É pra assar, né? Ele é frito. Bolinho pantaneiro é frito. Bolinho pantaneiro e bolinho bonita é frito. Só os peixes que são pra assar. Bacana, né?